DJ, DJ W, porra Atende aí, preta, atende aí, preta Tô te ligando essa hora pra tu vir me dar buceta Atende aí, preta, atende aí, preta Se ajeita rapidinho e dá um pulo aqui na treta Minha malvada é predileta, minha malvada é predileta Qualquer hora que eu ligo, ela vem me dar xereca Minha malvada é predileta, minha malvada é predileta Qualquer hora que eu ligo, ela vem me dar xereca Não muda, não muda, oi nós é o trem das bucetinha Não muda, não muda, oi nós é o trem das bucetinhas Da que mora com a mamãe e as que mora sozinhas Noz é o trem da bucetinha, o trem da bucetinha O que mora com a mamãe e as que mora sozinhas Da que mora com a mamãe e as que mora sozinha Vagabundo doibão, que come as mina dos alemão Vagabundo doibão, ou esses cara é perdição Vagabundo doibão, que come as mina dos alemão Se passa a dar pra nós, vai fur mais canque no balão Se passa a dar pra nós, vai fur mais canque no balão Vagabundo doibão, ou esses cara é perdição Faz as mina matar a aula pra dar xota no morrão Faz as mina matar a aula pra dar xota no morrão Vagabundo doibão, fone no ouvido deitado na cama Apertando a skunk pra eu fumar Esperando a amiguinha da minha prima me ligar Depois da escola ela sempre vem me dar Depois da escola ela sempre vem me dar Caralho, hoje vai rolar, hoje vai rolar Hoje nós vai comer ela até a cama quebrar Caralho, hoje vai rolar Hoje vai rolar Hoje eu vou comer ela até a cama quebrar DJ DJ W forra Pra mim você é o mais pica danado Caralho, hoje vai rolar Caralho, hoje vai rolar Caralho, hoje vai rolar